Oi, meninos e meninas! Tudo bem com vocês? Bom, eu vim gravar esse vídeo aqui, esse vlog, pra vocês, bem rapidinho. Olha essa lindeza pronta, gente, no cru com azul turquesa. Bom, esse jogo de cozinha, ele ficou na pesagem de 1,93 kg o total dele. A passadeira ficou pesando 595 gramas. Essa passadeira, ela tem 2, 4, 6, 7 flor. E ela ficou na medida de 1,35 por 45, tamanho dela. Esse tapetinho menor, de duas flor cada um, ele ficou pesando um 233 e o outro 249. Os dois ficaram medindo 62 por 46, tá? Gente, achei maravilhoso, gostei muito do resultado. É cru com azul turquesa, muito bonito. Ficou perfeito, gente. Olha que lindeza. E ficou bem grande a passadeira. Ficou com 1,35, né? Quase 1,40. E eu fiz a continha pra deixar mais fácil. E a continha, eu fiz ali, 130 vezes 1,93 kg. Tá me sugerindo a sugestão de venda, pra mim vender por 142,92 reais. Desculpa, 142,90 centavos. O valor gasto nesse jogo, é, de, em dinheiro, deu gasto aqui de linha de 32,79 reais. Então, eu gastei nesse jogo aqui, 32,79 reais. Um jogo inteiro. Então, com esse valor aqui de 142,90, a minha sugestão de venda, ou é 140, ou 150, tá, gente? Eu vou postar ele a vender a 150, tá? Mas, se eu for levar pra minha revendedora, eu vou passar pra ela por 130, ou 135, ainda não sei. Porque ela também não dá pra vender tão caro, né, gente? Então, esse vai ser o valor. Mas, eu vou vender ele por 150, gente, tá? Ele ficou maravilhoso. Ficou perfeito, ficou um acabamento bom. Gostei muito do resultado. E vou baixar vocês, pra vocês verem. Bom, olha aí. Olha que lindeza. Olha só. Maravilhoso, gente. Olha que lindo. Pra quem quer tirar um print aí, fica à vontade. Olha que lindo. Olha que lindo. Fiz todo o acabamento, já. E essa linha azul turquesa, eu consegui fazer esse jogo de cozinha e um jogo de banheiro. Maravilhoso. Gente, então, é isso. Comenta bastante embaixo. Se inscreva no canal, ative o sininho. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.